Eu vou chegar em casa, vou olhar pra cara do Moacir, eu quero trabalhar. Gracinha, vem cá, dá licença, filha. Ai, o que é, Moacir, o que é? Gracinha, vamos pra nosso quarto, pra nossa casa maravilhosa. Tem muito tempo que a gente não faz aquele amor gostoso. Vamos, vamos pra lá. A gente é muita gente, que eu fiz a monte ontem. Olha, Gracinha, você sabe muito bem que eu gosto que você vá rápido, porque na hora que eu tô querendo mesmo, aí eu não me seguro. Eu sei, eu vou te botar uma fala no geriátrico, que as cuecas tá toda freada. Eu não pratico mais por falta de companhia. Já teu pai não pratica mais por falta de eleição. Abaixa! Socorro! Abaixa! Abaixa! Gracinha, o que você tá fazendo atrás da Brit? É o melhor esconderijo, que a bala chega a cair na hora. Olha só quem tá aqui. Você fazer um tiroteio essa hora, aí é sacanagem, pô. Essa hora não olha, que eu não tô com a minha calcinha, a prova de bala, a Chewbacca tá desprotegida. Caramba, pô, o que que é isso? É por isso que não é à toa que você tem 14 filhos, vive com a Chewbacca desprotegida. Olha aí. Olha, eu não tenho nada a ver com esse tiroteio aí, tá? Ah, que tu não tem nada a ver o quê, ô pará? O bandido aqui do morro tô que nem eu, atirando pra tudo que erado. Opa! O morro tá em guerra e eu tô jurado de morte. Você não é mais o dono do morro, cara? Não, não, eu não sou mais o dono do morro, não. Tu pode não ser o dono do morro, mas tu é o dono das minhas bocas, tu é aí. Eu tô indo nessa, tá? Adeus! Vai, delícia! Vamos lá, vamos lá. Ai, mãe! Caramba! Vamos embora, mãe, vamos embora. Vai, vamos pra dentro, vamos pra dentro. Vamos primeiro. Ó, chamar na minha uva, né? Toma a uva! Quer rosquinha? Minha rosquinha tá macia. Fala só dessa aqui na sala. Que foi? Já te falei que eu não quero tuas amiguinhas aqui, hein? Já te falei que eu não quero a Samara Língua de Espora. E nem a Natasha, a Rafa Tasha. Já falei, hein? São minhas amigas, estamos descansando, a gente tava fazendo uma reforma lá no Puxadinho, esperando o tiroteio passar, só isso. Ah, é, né? Sapatão junto, a reforma é pelada. Ainda bem que a gente criou uma pelada aqui agora, e vai ser maneiro pra caralho, reveladora! O que é isso? Ai, esse pé, garota. Se vocês quiserem uma perada, eu tô tranquila, quem vai ver? Mas quem? Ai, Samara! Meu irmão acabou com a batata! Olha, Samara, é meu número, tu viu? Pega a garotinha. Tu viu? Saíram e correram, eu quero tudo com vergonha. Olha, depois que a tua sala. Ah, deixa, deixa, essa revaca. Gente, mas a Maruca jogou as batatas todas pra cima. Tá bom. Tu viu, né? Teu poder, né? Tá. Elas preferiram o tiro do que o túnel. Dá-me-se, dá-me-se. Aqui, deixa eu te perguntar. Fala. Tu mudou de time, é? É que, ô, Marra, não é que eu seja um caso de ter mudado de time, entendeu? Mas assim, tô jogando em todas as posições, querida. Tá ruim pra mim. Não, tem que expandir mesmo. No caso dela, expande pra poder abrir. Agora, olha só, falando de expansão, vamos arrumar a casa. Vocês estão sabendo, né? Ai, a senhora. E você, mãe? Vou descansar minha pele, porque o morro tá com o dono novo. Não sei ser solteiro. Sério? Tô precisando de tomar uma piscolagem. Quero conhecer. Quero conhecer a HK. HK, 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 HK. Ele tá vendo o ponto tão descendo. Tá querendo. Tá sofrendo. Ele tá vendo o ponto tão descendo. Vou aproveitar. Vou pegar meu sol. Ah, nem vem, Brite. Vai assustar o sol. Quem vai ser o dono do morro? Quem vai ser? Quem vai ser o dono do morro? Eu vou ser o dono do morro, Tanário. Ah, você vai ser o dono do morro. Não toma conta nem da tua vida, vai cuidar do morro. Pô, Pabllo. Arraia, eu me juntei com os fugitivos todos da cadeia e a gente tomou o morro. Dominamos tudo. Meu Deus. O que é isso? É sério, Pabllo? Então a gente se deu bem? A gente se deu ótimo, irmão. Corrindo. Vou correr lá dentro agora. Conta pra minha mãe. Conta pra sua mãe, papi. É a nossa mãe. É a nossa mãe. É a mãe. Vai. Foi empolgado. Ô, Pabllo. Ih, Pabllo. Quer dizer que todo o dinheiro da comunidade vai pra gente agora? Pra gente e pra minha namorada também. Ah, parou. Tá namorando, virou dono do morro. Isso é golpe, hein? Agora eu tive uma ideia aqui. Eu vou virar bandida. Hã? Por quê? Gente, eu vou arrumar um homem rapidinho. Nem pensar. Eu não quero ver filha minha presa na cadeia, não. Não, mas ela não precisa. Porque ela já tá pagando pena com essa cara que ela tem. Ô, Marraia, tu tá falando muito, hein, Marraia. A minha mulher já é rica, pô. Bota uma cachaça aí pra mim, ô, canário. O ex-marido dela era dono lá do Morro do Serol. Hã? E como é que é o nome dela? Terezinha. Terezinha? Ah, Marraia, olha só, vou te falar, quando eu te vi entrando ali, ó, subiu uma parada aqui em mim? Ô, Marraia. Subiu nada que tu não tem nada pra subir, tá? Ah, é? Então tu vai ter que se acostumar com o canivetinho aí do Pablo, aqui, ó. Ó. O Pablo falou que tu era o rico, tu é rico mesmo, porque tu faz o vai que cola, né? Ah, é verdade. Muito prazer, meu nome é Briste. Calma, calma, calma. É que veio a ser muito perto. Foi perto da depressão. É assim mesmo, eu acho que a minha presença é muito marcante, as pessoas demoram a acostumar. Eu que vi nascer, até hoje não acostumei. Falou nisso, filho, queria até falar contigo, eu tô tão preocupada, sabe? Porque a gente sabe que bandido é uma coisa que não dura muito na vida. Mãe, não tô te agorando. Mas se der uma merda, vai que... Vai que se acontecer alguma coisa contigo... Credo, mãe. Eu fico preocupada se tem alguém já de confiança pra cuidar do teu dinheiro. Mamãe, relaxa. Fica tranquila, tá bom? Porque eu sou bandido com currículo longo. Eu não tenho esses negócios. Só o currículo mesmo que eu amo. Porque a pistola é de estar ali. Aí, 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 mamãe. Sacanagem. Mamãe, é com ela que eu vou passar todas as minhas informações. A minha pichuquinha, mamãe. Eu tô namorando. Namorando? É isso mesmo. Ele agora, ele tá o quê? Ele tá namorando, meu amor. E sabe por causa de quê? Porque agora eu sou dona de um tudo aqui. Como assim que é dona de um tudo? Fábio, vem cá. Vem cá. Calma, mãe, que é fracetinha. Porque eu demoro nove meses carregando esse mamute aqui. Pra tu falar que ela é dona de tudo, porra. Que porra é aça? Só um chantinho, Cunha, que eu vou falar com a minha mãe aí rapidinho. Pai, fala. Mãe, pelo amor de Deus. Segura a tua onda pra numerar o negócio. Enumerar? Merar de mel, merar, merado, merar. Vai fazer fono, porra. É... Ó, é pra você se sentir em casa. Não dá pra me sentir em casa aqui nessa feia nunca, não. É, mas com dinheiro tudo dá certo, né? Tudo se ajeita, né, Pabro? Que nem tudo, mãe. A cara da Britney não há dinheiro no mundo que resolva. Vai, merda! Vai, cara da minha irmã do que dela! Cara, não fala isso da garota, não. Eu e dessa garota. Ela tem uma beleza... Um bocado diferente. Tem um colega minha que tinha beleza igual a ela, jogou no bicho, ganhou um dinheiro. Os homens ficam arrumadando atrás dela. Esses caras se matando pra ver quem ficava com ela. É impressionante. Porra, fica aqui comigo, gostei. É que eles também são muito babacas mesmo, né? Quer ganhar dinheiro e não vê que as piranhas colam em cima. Dá licença, saco. Tá falando de mim? Ô, 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 meu amor. Relaxa. É que a minha mãe, ela é uma benção de Deus com o toque do... Ô, parrinhinha! Sã! Olha aqui, ô palhaço. Tu não vai falar de mãe, não, tá entendendo? Porque essas vagabundas, elas vai, elas vai embora. Agora as mães, elas fica, porra. Isso é verdade. Ô, ô, ô. Ô, buzonga. Cadê o... Esse aqui é a coisa mais fofa. Se a sogra não é a coisa mais fofa iluminada? Adoro, sogra. Toda das minhas sogras eu sempre amei. É, deitadinha naquela mesa de mármore. Lá no cemitério do Murundu. Ô, criado. Mas também não precisa exagerar, né, minha pichuquinha? Você tá me irritando. Dá raiva essa coisa de apelido de cadar. A pichuquinha, a pitocona aqui. Tá falando alguma coisa? Não, ela tá... Sabe o que ela falou? Ela falou que gosta de moela. Ah! Foi isso que ela falou. Ah, eu gosto de moela, Brite. Ai, Brite, eu bem gosto de moela. Ela falou disso comigo, não. Falou. Ih, pior que ela falou mesmo. Ela acabou de falar isso. Falou? Eu gosto de moela. Ai, moça, sabe o que acontece? Eu vou deixar aqui tudo lindo. Eu vou deixar aqui tudo do meu jeito. Vai, vai ficar lindo. Vai. Vai ficar uma graça. Aqui, ô, amoninho. Vem cá, eu vou falar um negócio contigo. Hã? Será que tu podia adiantar pra mim um espelho no teto do puxadinho só pra melhorar meu desempenho sexual? Tá ligado? Tá ligado? Porra, eu desci. Não vai ter espelho, tá? Tô querendo espelho naquele puxadinho. Tô querendo espelho naquele puxadinho. Por quê? Pra dobrar o número de sapatão. Agora, quem a gente vai dar valor hoje é a minha piscina, tá? Porque realmente tô precisando relaxar. É, Grace. Fala um negócio contigo, sogrinha. Tu não acha que depois de 14, filho, tu não tá relaxada? Tô relaxada, sim. Por isso mesmo que eu quero dar valor pra o que é bem mais precioso. Porque eu quero fazer uma hidromassagem. Porque eu quero botar um jato. Porque sabe que o moacir já não coisa, mas... Aí eu tô tendo que usar o chuveirinho, né? Aí eu tô com a tendinite, então eu guardo o jato. Porque o jato já vem na bochechona. Que noiva, mãe. Eu vou querer um jato também. Tá bom. Nossa, nessa casa vai ficar top. Bom, faz estatística. Pra nossa casa ficar top, essa casa fica top. Só com o Luciano Huck, lado assim lá. Olha aqui. É uma ideia de falar. Se já que vai falar com o seu Luciano, é, pra gente falar só coisa do bom e do melhor, eu queria pedir pra ele materiais como ardósia, cômoda de mogno e porcelanatos. Que? O quê? Pra ela sabe, isso aqui vai ficar do meu jeitinho. Vai ficar do jeito que eu quero. Sabe por causa de quê? Que eu vou morar aqui com vocês. Aê! Caramba, Terezinha, vai morar com a gente! A alegria dele! Não! Tá alegre, mô! Tá alegre, mô! Vai passar pra ela que eu vou falar com meus filhos. Ela que eu falo com meus irmãos. Como é que ela vai morar aqui se essa casa aqui tá no meu nome? Pois é. E aí, eu vou ter que venha aqui. Fala. Pelo amor de Deus, tu esqueceu que tu tá na favera, e na favera é tudo invasão. Garota, que tu fala de invasão, eu só lembro de quando o Tiziu me invadia em mim. Terezinha, que papo é esse falando de Tiziu? Nada a ver agora? É, cornô! Cornô! Homem da vaca tem que ser cornô! Cornô! Maneira também, né? Ele não é isso não! Para de bobeira! Ei, você já gosta de fazer inferno na relação dos outros! Mô, Tiziu já foi. É igual comida de antioche. Era gostoso, uma delícia. Era! Mas quem manda agora é você. Tiziu tá de baixo da terra. Tietê, Tietê, Tietê! Sabe, outro dia eu almocei debaixo da terra. Sério? Deu match com um gatinho que tá trabalhando na construção do metrô. Ó, vou encher isso aqui com os lustre, eu vou botar de um tudo, vou botar tudo, vou deixar aqui tudo muito bonito, porque eu gosto de luxo. Eu gosto de ouro. Eu também gosto de luxo, gosto de ouro, por isso carrego um lustre de piercing íntimo. Sério, sogra, você tem ouro? Não, é de biju. Mas ele é 18 quilates, porque quando a Chewbacca tá no cio, parece quilate. É que eu tô cansado, não vai me oferecer pra sentar, não? Opa! Peraí! Calmaí! Ih! Ih! Tá mexendo nas minhas gavetas? Uh, uh! Mexilhãozão? Fumega, fumega aqui! É que eu não tenho mulher, não? Ixi! Fica assim desesperado pra pegar todo mundo! Ixi! Eu, hein, dá-lhe certo! Fecha essas pernas! Olha aqui, eu não tinha te chamado pra sentar, porque o pau tá solto no sofá. Pô, que pau! Ai, ah, ha, ha, ha! Mexeu no pau do sofá! E adoro pau do sofá solto! Ai! É mesmo? Ai! Pô! Eu também me divino! Também! Às vezes eu tô sozinho, a minha filha fala, tá se agitando, mãe? Eu falei, não, tô me dando prazer. Ô, Tê, você disse que vai querer vir morar aqui na nossa casa, mas tu não era rica? Tô cheia de dívida, vou ter que ficar três meses fora. Tá acredita que eu tô três meses atrasada? Também, sabia, eu tô atrasada há três meses, sofrendo até que é barriga. Mas o engraçado é que mesmo que eu tô atrasada, Tereza, eu não fico me encostando em cima dos homens, né? É, não fica porque não tem nenhum homem que te quer, meu amor. Ai, tô... Como é que... Desculpa, eu devo estar com algum problema de audição, porque caso de anteontem, eu tô até com sapinho na minha boca que eu beijei sete homens. Que? Ei, 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 ei! Que história é essa de sapinho? Porque minha perereca tava soltando brejo. Pede, né? Pede! Meu amor, meu amor, mas isso tudo é passado, tá? Agora você ficou rica de novo e manda no morro! Ah, desculpa trabalhar o pituquinho e a pitotaca. Aqui é o pitutuco. Olha aqui, é... Que história é essa? O quê? Como é que você vai fazer com essa mulher? Ai, mãe! Como é que você vai fazer isso, borra? Eu que te botei pra fora e tu já saiu me coisando toda que tu veio largo, porra! Ai, eu tive que costurar, não tinha linha no hospital que tava faltando, eles tiveram que pegar com o hélito, com o primo meu, o carretel de dezinho... Porra, tarra com o cerol! Ô, mãe! Que tristeza, mamãe! Parar com essa história! Eu tô achando, é uma palhaçada essa mulher aqui em casa falando, mandando e desmandando na gente! É o quê que é salsicha do Scooby? Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Salsicha, ó! Calma, calma! Calma! Scooby não me dá! Você queima! Eu, hein! Fala um negócio pra tu, meu amor! Na comunidade eu sou Lady Di! Querido, eu também já fui Lady Di, amorzinho! Que o meu apelido era Lady, eu passava na rua e os homens falavam Lady Di! Peraí, gracinha! Eu acho que você já passou dos limites! Passou mesmo! Eu tô muito bravo, entendeu? Eu quero falar com você olho no olho! Gente, depois desse clima pesadíssimo que você colocou aqui em casa, eu vou lá pra piscina dar um mergulho, porque só um cloro pra me limpar desse clima pesado, né? Ai! Ai! Meu Deus! Meu Deus! É isso! Eu não quero ninguém na minha piscina! Se não, eu vou partir pra agressão! Ai! Ah, é? Tu quer saber de... Ela ainda não me viu! Maluca, hein, porra! Mano! Tu ainda não me viu com a... Olha! Olha, ela chegou a me arrepiar o caminho daqui aqui! É violência que tu quer? Eu vou pegar, tu vai ver... Eu vou incendiar aquela piscina cheia de água! Eu vou queimar tudo e falar que foi um acidente! Pronto! Ai, eu vou ter que te parar! Aqui é a única pessoa que queima é o Maicon! Ele nem diz que é por acidente! Ele assume que ele morre! Olha aqui, viado! Se tu ia estar na minha piscina, eu te afago! Meu amor! Amor! Ela não vai chamar meu filho de viado, não, porra! Meu Deus do céu! Isso é ridículo! Eu posso falar que é viado! Os outros na rua é homossexual! Terezinha... Terezinha 1! Terezinha 1! Terezinha 1! Porra! Ai, porra! Caraca, mano! Ridículo! Vai pegar a chunela pra mamãe! Vai pegar a chunela! Vai pegar o cão! Ah! Essa mulher não me viu possuída, hein! Mãe, calma! Olha que eu faço a Samara ouvindo a cabeça, hein, porra! Crevo! Agora ela vai ver! Ela vai ver que eu não vou deixar! Eu vou acabar com essa mulher! Mas ela não vai tomar conta do meu bem mais precioso! Ai, que bonito! Mãe, que humano, viu? Defendendo seus filhos! Que meus filhos? Falando da Cristina, porra! Aqui, Terezinha, no capricho! Passa, amor! Passa! Passa, amor! Aqui, eu vou lá dentro daqui a pouco botar aquele biquíni! Carvadinho, fio dental, que eu sei que tu gosta na Azadella! Ai, eu gosto mesmo! Olha só! Vou achar no negócio! Agora tu me irritou, tu me tirou minha paciência! Isso aí, Brite! Tu não quer a nossa presença aqui, pobre? Me é teu! E cara feia pra mim é fome! Pra mim também! Olha, se pudesse escolher, eu prefiro que o Pará voltasse e ser dono do morro aqui! Meu amor, do que a coisa que pobre escolhe é botar nome no filho! E dependendo da quantidade, dá um trabalho da porra, que eu já não sei mais qual que eu coloco! Que focada, mãe! Ainda adora, hein? Família, família! Reúne aqui! Com licença! O que é que? Esse moleque tá botando a mão na banca, tá mandando aqui na gente... Eu não tô conseguindo engolir isso! É que só consegue engolir cachaça! Vem cá, vou falar com você o seguinte... Eu cansei, oração não deu jeito, eu vou pra macumba, tá entendendo? Olha, amanhã eu volto pra igreja, mas vai ser macumba, porra! Ô, faz um favor! Faço! Tira esses pobres tudo aqui da piscina que eu quero nadar peladona só em você! Deixa comigo, meu amor, deixa comigo! Ô, mãe, tô falando sério, mãe! Para de ficar fazendo dívida! O Pará tá com um empreendimento aí que tá dando um bom retorno! Tão devido investir no meu chubaco, já retornou 14! Caraca, mas tô tentando falar sério, tu não cresce, cara! Cresce? Cresce esse mundinho de arice que tu vive! Eu! Mãe, o Pará tá construindo um prédio e tá vendendo apartamento! Quer de que tu não compra um? Sei lá, paga em poucas vezes, 30 anos, talvez! Pô, se eu for comprar o Pará tem 30 anos, eu vou parcelar já o caixão junto, que eu vou tá morta! Pô, mas pelo menos tu vai deixar alguma coisa aqui presta pro teu filho, né? Ô, Bricha, eu tenho tanto filho que se eu for comprar um apartamento pra dividir pra vocês, é um azulejo pra cada um! Pra você fica o vaso, que é a merda! Ai, mãe! Ai, eu tiro pra achar! Tá dando tiro, garota! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Calma, calma, calma! Ela não mergulha pra não molhar o cabelo! Ela morre, mas o cabelo fica seco! Ai, graças a Deus! Olha aqui que maravilhoso! Não, amiga! Não, amiga! Amiga, Suelen, presta atenção! Tô prestando! Eu já te expliquei! Eu já comprei um anel de ouro em outro lugar, mas obrigado! Suelen, vim conhecer um negócio que eu tive aqui rapidinho! Vem cá rapidinho! Vem cá rapidinho! Olha aqui! Aquele senhor ali já tem dono e o dono dele é meu irmão! Teu olho! Calma, Bicha! Fica tranquila, tá? Porque eu sei que esse daí não gosta da fruta, querida! Gosta sim, querida! Porque se ele não gostasse da fruta, ele não comia o cajuzinho do Maiko! Isso é verdade! Oi, senhor! Tudo bom, vó? Oi, Sogrinha! Tô de saudade, filho! Como é que você tá? Tudo bom! Isso! Olha aqui! Trouxe presente pra mim hoje não? Uma brusinha, uma mini saia, um gel lubrificante? Graça! Não, o meu acabou, tô usando gel de cabelo! A sorte que já faz um tupete na bochechona! Hoje eu não trouxe presente, sabe por quê? Eu vim com pressa! Porque hoje eu vou pedir o Maiko em casamento! Ah, isso já é um presente que vai levar menos uma boca, né? Mas é surpresa, tá? Surpresa! Ah, eu tenho certeza que o Maiko também vai querer dividir a vida comigo! A vida eu não sei, mas o teu bem com certeza ele vai querer! Ó, deixa eu mostrar! Ah, meninas, vem cá! Vem, Brite! Vem cá, vem cá, Brite! Olha o anel de compromisso que eu comprei pra ele! Que barato! É curioso que ele já tá dando um anel sem compromisso, né? Bicha, deixa eu te falar uma coisa! Vai lá! Fala com ela! É uma pena que você já tenha comprado um anel porque eu te ofereci o meu! Porque eu tô precisando vender, assim, umas coisas pra ajudar na renda da casa! Tá vendendo agora o que tu sempre deu de graça, Sueli? Não, querida, porque eu não costumo misturar negócios com prazer! Até porque, né? Ter prazer com o negócio do canário é bem difícil! Ai, bagulho! Ô, Júlio, faça favor de me ajudar, tá, querido? Porque eu tô precisando comprar meu apartamento hoje! Eu preciso dar entrada pro Pará! Ai, menina, eu tô doida pra dar minha entrada pro Pará! Aí eu falo... Pará, entra! Pará, entra! Pará, pará! Empaca na porta, cara! Empatou a cara, qualquer um empaca! Tchê! A saúde! Não me esconde! Aleluia! 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 Nossa, tá maravilhoso! Vai entrar na piscina? Ah, até queria, né, Brit? Mas essa favelada não para de fazer xixi na água! É, claro! Deixa ela mijar que mantém a água quente! Credo, mãe! Assim, a água fica toda contaminada! Mais contaminada que a água da Bic, impossível, né, Maria? Ah, tá mesmo, sabia? Eu tô até evitando de usar chuveirinha! Eu só estou usando água mineral gasificada! Porque a borbulha faz o mesmo efeito! Ai, mãe! Maico, vem cá, amor! Olha aqui as novidades que chegaram! Só coisa de primeira! Você não quer levar alguma coisinha? Olha, eu vou fazer assim, meu anjo. Eu vou levar pra casa, tá? E aí lá eu dou uma olhadinha! Tá! Tá bom! Pode levar, querida! Eu só te dou uma dica! Minha mãe quando quer dar carote nos outros fará a mesma coisa! Vou dar só uma olhadinha! Brit, dá uma olhadinha aqui! Ai, porra! No meu olho! Ai, gente! Eu tô louca pra comprar meu apartamento! Pra me mudar pro apartamento novo! E olha que é no andar mais alto! Cuidado que galinha não voa, hein! Como é que é, Suelen? Você vai morar no prédio novo lá do Pará? Eu vou! Ai, meu Deus, escureceu tudo aqui! Ai, meu Deus! Michael, o que você tá sentindo? Inveja! Mãe, você precisa comprar um apartamento lá no prédio do Pará pra gente! Pra quê que eu vou comprar um negócio que não tá nem de pé? Você vive sustentando Moacir e nunca tá de pé? E o Júlio César te banca quem tem que ficar de pé é ele, né? Tu que pensa, Coroa! Tu que pensa! Graça! Ai, eu vou te falar uma coisa, querida! Comprar apartamento na planta é coisa de gente rica! Eu adoro um prédio em construção! Ai, eu também adoro um prédio em construção! Porque a gente quer que é assim de pedreiro, ó! Tu passa lá e eu faço assim que eu sou marandra, né? Como? Eu vou na marandragem aqui que eu vou andando devagarzinho assim, ó, como quem não quer nada! Aí é um olho que vai, uma língua que vem... Aí eles, né, vão correndo que nem nunca é tudo... É um olho que fecha, uma língua que morde de pavor! Olha aqui, Pará! Todo dinheiro para comprar a minha unidade no andar superior do prédio! Parabéns a isso, Ellen! Tô obrigada! Tá aqui, ó, o certificado do teu imóvel! Certificado! Agora só faltam duas unidades, ó! Aí, Graça! Não tá querendo dar um apartamento? Pode pegar teu apartamento e ficar no meio do outro! Ai, pelo amor de Deus, o homem é bandido, pelo amor de Deus! Eu ia falar pra enfiar na planta! Eu entutei... Olha, Brite, sinceramente, viu? Para de jogar água, pequena sereia, porra! Não tá bem! A minha gente tá debatendo na raiva! Ah, porra, a gente sai... Ah, porra! Mãe, vai arrumar ideia de tomar um tiro na cara do Pará, é sucinto, né? Ah, tomar tiro? Oi, sapatonas! Oi, sagrinha! Olha aqui, da onde que tirou esse dinheiro? Tá se metendo com o negócio errado, é? Tô! Tô na família errada! Queria estar na família japonesa! Tá mesmo! Mãe, deixa eu atar! Ô, Marraia, tô contigo, hein! Também não pedi pra nascer, não! Também se pedisse, ninguém deixava, né? Sogrinha, vem cá! Deixa eu te explicar! Fala! Sabe esse dinheiro todo aqui? Hum? É pra dar entrada lá no apartamento novo do Pará! Eu e a Pepecuda aqui, meu amorzinho! Não vamos mais morar na sua casa! Como é que é, Marraia? Parou! Como é que é, Marraia? Calma, Marraia! O que é isso? Meu Deus do céu, Marraia! Meu Deus do céu, Marraia! Quer dizer que eu fiquei toda laciada pra tu sair e tu vai embora? Claro! Tava lá naquela aguinha morninha, tu forçando pra eu sair, sair e rebocar no geral! Quer ver eu te rebocar? Tu quer repor! Parou, parou! Não precisa não! A gente tá precisando de privacidade, né não? Lá no prédio novo do Pará, lá no apartamento, vai ser muito legal, porque tem até elevador! Ah, vai precisar de dois! Um pra transportar você, outro pra transportar tua bunda, né? Ai, Marraia! Aqui, ó! Falta pouco pra eu conseguir dar entrada na Pará da minha. Ai, Marraia! Agora saiba você que a disputa tá lançada. Eu vou comprar o apartamento do Pará! Oh, mãe! Que horror! O que é a mãe? Eu me peidei toda! Ô, peidona, como é que tu vai pagar esse apartamento? Eu vou comprar, pagar em outro momento. Ô, Pepecuda! Esconde o nosso dinheirinho no puxadinho, bem escondidinho, rimô! Cuidado, porque lá no puxadinho pode vir um ladrãozinho roubar tudinho, rimô! Eu vou trabalhar porque dinheiro não dá em árvores. Se desse em árvore, querida, tu não ia subir no pau pra pegar mesmo? Porra! Porra! Não tô nem aí, né? Eu sou... A hora vai se meijar. Ai, eu me peguei só um bocado! Gente, pepecota! Tchau, pepecuda! A gente vai sair daqui! Amor! Eu vim te fazer uma surpresa! O que que é? Um tênis? Um carro? A maquiagem da Juliana Paz? Não, amor! Eu vim pedir a sua mão em casamento! Nossa! Minha morte, Júlio César! Credo, já te dou coisa bem melhor do que a minha mãe! Olha, amor! Olha! O que é isso? Meu Deus, que lindo! Gostou? Amei, tá? Eu aceito casar contigo, mas com uma condição! Tu não tem dinheiro, bicha! Nem pra comprar comida vai exigir condição! Eu aceito casar com você, Júlio César, mas só se você comprar pra mim um apartamento no prédio novo do Pará! Mas um apartamento aqui, amor, na favela... Ah, eu quero! Mas é muito arriscado! Tem muito tiroteio! Ué, é bom que já vem a escritura da Ed Brinders testado de óbito! Deus me livre! Eu não aceito um imóvel desse! Nossa, mas já aceitou a laje do Marco toda batida! Então, olha, a nossa história acaba aqui, Júlio César! Não! Vamos comprar! Mas eu tenho que buscar o dinheiro, né? Isso, isso! Você vai lá buscar o dinheiro e eu vou guardar as alianças, tá? A gente vai usar só na hora de assinar a papelada do meu apartamento! Tá, amor! Ô, Pará! Que bicha babaca! Pará, faz um favor pra mim! Segura essa unidade aí pra mim, por favor, cara! Ó, pois anda logo que eu não faço reserva, não! Ô, mãe! Se tu quiser ainda um apartamento, a gente vamos ter que correr pra resolver, hein? Eu vou no banco que eu vou pegar um depósito na minha poupança! O gerente? Não, com segurança! Quem faz depósito é o segurança! O gerente me dá o dinheiro! Só tem duas últimas unidades, hein? Leva quem chegar primeiro! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu também quero! Eu já tô avisando que não tenho namorada! Din, 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 pode dar em cima de mim! Mãe! Ai, não, não, hein, ó? Que foi? Ah, não, não! Não conseguiu pegar dinheiro emprestado lá no banco? Nossa, eu não consegui pegar uma caneta, tava tudo grudada com a corrente! Não, não, não sei o que eu vou fazer não, cara! Vou ter que ligar pra ser agiota, sabia? Mãe! Não, eu vou ligar pra ser agiota! Mãe! Para com isso, que agiota é coisa perigosa! Que perigosa? Eu, hein? O Zezinho pegou dinheiro emprestado com ele aí pra comprar o carro? É? Só te dar uma informação? Ah! O Zezinho foi encontrado morto! Mas motorizado! Mãe! O que que adianta, Brice? Tu tá aí Vivinha da Silva, aí andando de ônibus. Vai pegar ônibus seis horas da tarde, é pior que tá morto! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Eu vou ligar! Eu vou ligar pro Rogerinho! Eu vou ligar! Eu não vou esquentar minha cabeça, não! Ligar, Rogerinho! Oi, Rogerinho! Tô te ligando a cobrar porque eu tô sem condição! Eu queria ver contigo a possibilidade de um dinheiro... Nome de quem? Põe no nome do Moacir! Se tiver que matar, mata ele! Mãe! Tá, de garantia eu posso dar meus filhos, eu tô com 14! Ah, tem de tudo que é tipo! Tem o cão, tem a bicha, tem tudo! Não, só ia pedir pra evitar a chubaquira que nós tá amamentando! Ah! Ele não quer me emprestar o dinheiro! Calma! Tu não sabe com quem tu tá falando, hein! Se ele souber, aí é mesmo que ele não empresta! Querida, eu sou Maria da Graça Xuxa Meneghel! Agora, Brice, tu não tem nada! Ah, Télio, me ocorreu um negócio aqui, mas eu não sei se isso é certo, mas... Fala, fala, fala! Acho que tu podia pegar essas arianças... Acho que tu podia pegar essas arianças que tu furtou do Michael e levar numa roja de ouro fundido! Então vamos! Vamos que a gente já tá fundida mesmo? Vamos! Peraí, dá licença que eu tenho que resolver um babado aqui! Eu também vou! Peraí! Michael! Que que é, piranha? Fala, piranha! Querido, eu estou precisando de uma coisa! Então bate na porta da assistente social, querida! Eu estou precisando do meu mostruário de joias, bicha caloteira! Olha, não me chama disso, querida! Toma aqui, ó! Toma aqui e suma! Suma da minha vida! Ai, que revoltada! Tá, não! Não vou sair não, querido! Eu quero contar! E ai de você se tiver sumido alguma coisa daqui! Pode ser! Pega na mão e assume! Pega na mão! Pega na mão! Pega na mão e assume! Pega na mão! Pega na mão! Pega na mão e assume! Desculpa, amor! Desculpa! Isso só acontece quando eu tô nervoso! Então você vive uma pilha de nervos, né, Júlio César? Porque, pelo amor de Deus... Bom dia! Bom dia, gente! Ai, que felicidade! Bom dia! Oi, querida! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Como vai, Suat? Tô muito feliz, viu? Para! Ai, desculpa! Olha, Suelen, eu queria dar uma olhadinha nas bijuterias. Tô precisando, urgente, comprar um anel novo. Ai, que ótimo! Com licença, Júlio, meu amor! A gente se lê! Ai, que lindo! Olha aqui, Sonaira! Tudo isso de ótima qualidade, porque eu só vendo coisa boa! Olha aqui, peraí! Gente! O que foi? Não, peraí! Estou faltando dois anéis aqui! Ai, meu Deus! Quem vai querer o último apartamento? Ah, é o Pepecota! Quero saber... Quem foi que roubou o anel? Eu liguei! Eu consegui! Que faltava uma anel quebrada! Marraia! 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 O que que eu te fiz, Deus? Calma, Pepecuda! Eu queria tanto se apartar essa época que você fez! Ai! Meu Deus, ela engoliu o choro! Vai! Ai! Mas fez isso, Sonaira! Não! Não! Criança, morre sim! Por que, gente? O que fez isso com o pezinho que eu queria faltar? Meu Deus! Desculpa, Pepecuda! A gente vai resolver! Ah, tranquilo! Ó, na verdade, eu vou poder comprar a última unidade! Sujona, cara! Não, eu tomo bem todo dia! Aqui tá o dinheiro, ó, Pará! Opa! Sete mil setecentos e cinquenta! Parabéns, Graça Tayo! Certificado do seu imóvel, hein? Lê aqui pra mamãe! Meu Deus, Pará! Isso aqui parece mais um papel de anotação do jogo do bicho! Cruz credo! Mas não tem problema não! Pelo menos agora a gente é dona do apartamento! Marraia! 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 Essa música não é da Anitta e nem da Ludmilla! Ela é minha, bro! Ah, depois ela brilha! Olha aqui, ó! Vocês dão licença que eu vou aqui na rua de trás pra conferir a fundação, tá? Confere primeiro a minha fundação! Delícia, ele não me dá mora, cara! Ai, mãe, vamos! Vamos, vamos! Vamos que já deu com a gente! O que acha? Ô, Sonayra! Eu precisava tanto deixar... Calma, Pepecuda! Perdi! Tudo pra usar com você, Pepecuda! Tudo pra usar! Ei, vai passar, vai passar! Fala! Ei, hein! A Sonayra precisava fazer uma selagem no cabelo! Ficou maravilhoso! Verdade, pra você! Ô, boy! Eu vou tirar uma dúvida contigo agora! Seja sincera comigo! Eu vou ter um espaço exclusivo pra mim nesse apê? Vai! Área de serviço! Olha aqui, ó! Eu que tive a ideia do apartamento, tá bom? Ai... É, você que teve a ideia de casar com essa piranta, tá bom? Você meteu! Ai, porra! Gente... Vambora! Mai... O que eu tô fazendo aqui na minha casa, hein? Eu já descobri tudo! Dá licença, graça, com licença! Fala! Olha só! Devolve os meus anéis que você roubou! Como é que é? Ixa ladrona! Explica isso direito, sua vaca! Eu já tô explicando! Querida, eu não uso bijuteria, tá? Eu sou alérgico! E depois agora eu sou rica, tá? Meu marido, meu noivo, ele é arquiteto e decorador! Ele só não decora teu parquinho, né? Isso aqui é joia, amor! Joia pura! Tá entendendo? Nossa, joia de onde? Camelódromo, isso? São esses os anéis que sumiu das minhas coisas! Solta, solta! Me dá aqui! Ai! Ai, tá machucado de verdade isso! Ai! Ai! Consegui recuperar! Ai, mãe! Consegui recuperar! Mãe, você viu? Mãe, mãe! Mãe, ela quase amputou meu braço aí! Mãe! Acabou com a minha unha também! Ai, acabou! Gente, vamos pensar consciente aqui! Se esses anéis são da Suelen, cadê as minhas alianças? A nossa mãe vendeu! Ai, vou... Ai, vou no banheiro, tô apertada! Mãe, você fez isso, mãe! Tá achando que eu sou esse tipo de mãe? Tá achando que eu sou a mãe que chega... Né? Que pega coisas do meu filho! Como se eu fosse uma ladrona! Eu quero que Deus tire a minha voz! Eu tô mentindo! Eu gostei! É que eu tô... ... Obrigado.